E aí pessoal aqui é a Paloma estou jogando nas ranqueadas e olha só que eu tô enfrentando é o Zangief Zangief versus Zangief batalha da honra meio assim não sei se o cara é bom O bom é que como eu já sei os golpes do Zangief eu tô aqui tomando Ah não Tô segura o meu Lexus Ah amiga esse daí não né eu já sabia O cara parece estar esperto sim Olha pra isso Como eu posso ter tomado esse golpe Ah eu errei Não Gente eu preciso fazer alguma coisa O cara tá esperto Olha tá um pouquinho tensa aqui Ah não Associa minha com contávam não É gente pelo jeito não tá fácil não Esse Zangief aí tá bravo Olha ele sabe jogar Socorro Eu vou bater E vou sair Socorro Cadê é o meu pilão Ah Vou dar outro pilão Tom Agarro do Tá tudo Tudo nesse cantinho Eu tenho que prestar atenção agora Que ele soltou o V-Trig Ai não Dava que ele errou Ah meu gente Ah não Ainda tenho esperança Tem um pouquinho Meu Ai eu vou esperar a oportunidade aqui pra bater Ah Nesse golfinho Como pode Tá legal já chega Desonra Desonra pra toda a sua família Pode anotar aí Desonra pra tu Desonra pra tua vaca Desonra Para Desculpe Desculpe Não Agora eu vou ter que ficar aqui esperta E vou ter aqui a minha mudança Eu vou pra cima Uma vez E tomar cuidado Pra não ter pilão também Eita Nossa Eu ia dar uma porrada Meu Deus Tome o pilão Aqui tem que ser rápido Não Toma Vai Ganhei Ai né Vou nem comemorar Meu cara tá esperto Ele sabe jogar Gente Vou ter que tomar cuidado Tem que ir Calma Vai lá Tem que cair fora Olha Não Ai Ainda a gente Deserra Ah De novo Meu Não pode Ah Não acredito Empato Vou comemorar O cara é bom Gente Acima Aqui Opa Meu Clássico O sangue Foi quase tudo Só gelo Deixa eu olhar ele Nesse cantinho Ah Vai ter toda a minha vingança Fica aí Ah Não Meu Só falta o Ruki Tchau Uhul Vingança A vingança Nunca é plena Mata a alma E é envenena Round 1 Fight Agora É É Tá Não Não Tá Um Eu Tenho que dar Se não Vai ser a desorra A desorra Total Ai Eu Batei Era pra De repente Mais alguma Coisa Ai Gente Descontrolado Mas no cabeça A pessoa Sabe Sabe bem E não Calma amigo Puxa vida Opa É Uma Putaria Opa Pode isso Gente Opa Queição total Aqui Meu Sai cara Eu vou tomar O do pilão Toma Era pra eu ter feito Alguma coisa E saiu A gente pensa Será que eu dou golpe Será que eu não dou Que emoção Que emoção Que que vocês acham Gente De enfrentar os NGF Que vocês acham Desse personagem Eu gosto Né Mas Quando a pessoa Sabe jogar com ele É complicado Atenso Toma Ah Puxa vida Ah Era pra ter dado o pilão Sonquinho Sonquinho Agarrão Meu Muito difícil O cara jogou bem Parabéns E é isso aí pessoal Espero que vocês Tenham gostado Eu tô suando aqui E complicado Não deixe de dar seu like Comentar Comentar E é isso aí Que eu consigo Falar Tchau Tchau